Existem muitos fenômenos quando a pessoa faz amor, tá? Eu já acompanhei vários de mulheres que desmaiam, né? A mulher que tá fazendo amor, fazia... Desmaia. Outros que entram em transe, ficam... Outras que mudam a voz... É... São fenômenos paranormais na hora da transa. É... Olha aqui que tema legal. Então é o seguinte, tem gente que sente cara frio na coluna, tem gente que sente vontade de rir, tem gente que sente vontade de dor, né? No caso dela, ela diz assim, pastor, o que é o significado de fazer amor e sentir calafrios no lado, só no lado esquerdo? Será alguma energia espiritual? Tem que ver se é uma energia espiritual sua, se é uma energia espiritual do parceiro, se acontecia com outros, com outros, né? Geralmente é um tipo de espírito, uma manifestação espiritual, né? Que existem várias, existem várias. E como pastor, a gente às vezes é consultado, anonimamente, as pessoas... Pastor, estava fazendo amor com a minha mulher, ela desmaiou. Foi. Aí ela fica uns 10 minutos. Eu dei para ela... Outros queriam uma barba, queriam uma barba branca, começam a botar a barba branca pela boca, pelo nariz, né? Fenômeno ectoplasmático, né? É porque o juiz dela só tinha um pingo de sangue. Aí o pingo de sangue desceu, aí ela ficou sem sangue no cérebro, aí desmaiou. Aí tem que botar a mão na cabeça. Então, existem diversos tipos de fenômenos paranormais no sexo. É porque existe um tabu muito grande, as pessoas não falam, e não é para falar mesmo, não. Porque quando a gente fala, a turma logo se assusta. E às vezes acontece até com ela, mas a turma se assusta. Mas existem mulheres que ao transar, as coisas se quebram dentro do quarto, né? Então, eu posso dar uma resposta para você, mas eu quero dar uma resposta com mais propriedades. Eu prometo fazer um vídeo ainda essa semana sobre fenômenos paranormais na hora da transa. E posso contar para você que isso é um fenômeno comum e que acontece muito. É que as pessoas não dizem você está sendo verdadeira e corajosa. um cheiro para você. Você é uma pessoa maravilhosa e linda. E verdadeira. Mas as pessoas geralmente sentem arrepiões na cabeça, na coluna, e tonturas. No seu caso, você sente um arrepião do lado esquerdo. Então, de cara assim, eu não poderia dizer nada, que isso pode ser uma infinidade de coisas. Pode ser um encosto, pode ser uma energia sua, pode ser uma energia do parceiro, pode ser uma energia da casa, pode ser uma energia da família, pode ser uma troca de informações entre você e o parceiro, já que o sexo é uma troca de informação. Então, pode ser várias coisas, como uma febre. Febre, por que fulano está com febre? Aí, por causa disso, por causa daquilo, existem várias coisas que a pessoa pode ter febre. Então, esses arrepiões, esses fenômenos existem sim. São muitos, são muitos. Estralos na casa, vozes, vultos. Existem diversos fenômenos paranormais na hora do sexo. E cada um tem um significado. Alguns bons, outros que não são bons, e outros são normais, são neutrinos, são energias que saem na hora do sexo, que sai fogo, sai fumaça, sai elétrons, nêutrons. Então, o sexo é muito mais do que uma penetração. O sexo, ele é um jogo de energia muito grande, chamado de energia vital, porque todos nós viemos de uma relação sexual. Eu não vim não, porque minha mãe é moça, a minha avó também é moça. Não, todos nós vivemos, viemos de um orgasmo. Isso é um fato. Não sei por que as pessoas se assustam quando eu digo isso. Ah, eu não vim do orgasmo não. Tu viesse de quê? Hã? Então, a força vital que nos deu origem foi o sexo. Então, essa força vital, ela é acompanhada por diversos fenômenos paranormais. Alguns fenômenos paranormais são tão fortes que o casal se acostuma. E cada um tem uma particularidade. Uns são bons, outros são maus, outros não são nem bons nem maus. É apenas um fenômeno energético que acontece entre o casal. Ok? Mas eu prometo para você fazer um vídeo e vou colocar esse seu caso no meio, entre os outros, explicando caso a caso. Quem sabe um desses casos bate com as pessoas que estão me assistindo e tira a dúvida deles também. Ok? Paz e luz. Obrigado a todos vocês. Muita bênção e muita luz. Qual é a sua dúvida? Escreva aí qual é a sua dúvida.